Ser ungido pelo óleo significa a consagração de um ser a Deus em vista da realeza do sacerdócio ou de uma missão profética. É o que fala o livro do Êxodo, capítulo 29, versículo 7. A missa dos Santos Olhos tem costume de acontecer na quinta-feira santa, mas por motivos pastorais na Arquidiocese de Teresina, esta celebração acontece tradicionalmente na segunda-feira santa, encontrando-se presentes na missa o bispo, o clero de toda a Arquidiocese, padres e diáconos. Este dia se renovam as promessas sacerdotais pronunciadas no dia da ordenação, sendo também chamada de Missa da Unidade, expressando a comunhão diocesana em torno do mistério pascal de Cristo, constituindo um momento forte de comunhão eclesial. O sacerdote Valdiano Araújo, que fez parte da missa, conta sobre o motivo de anteciparem este dia na Arquidiocese de Teresina e a necessidade de renovarem seus votos sacerdotais. Como a nossa Arquidiocese é muito grande, não tem como todos os padres fazerem este momento da renovação dos votos na quinta-feira santa pela manhã. Então é por isso que a nossa Arquidiocese padronizou celebrar na segunda-feira da Semana Santa, um dia após o domingo de ramos. Então, assim como muitos casais celebram a renovação dos seus votos matrimoniais, nós padres também celebramos a renovação dos nossos votos sacerdotais. Então aqui o que nós prometemos no dia da nossa ordenação, nós estamos refazendo, renovando todos os anos. Para que o padre consiga voltar às suas origens, consiga recuperar o primeiro amor. E o primeiro amor é Jesus, tá? Então todos os anos o padre está renovando o seu amor a Jesus, a serviço do povo, a serviço da população. Acontece também, durante a celebração, a bênção dos olhos dos catecúmenos, dos enfermos e do santo crisma. O padre Daniel Rodrigues, que fez parte da celebração, fala sobre a importância da missa dos santos olhos para os cristãos. Então ela expressa essa comunhão dentro daquilo que nós celebramos, além da bênção dos olhos do batismo, da unção dos enfermos e a consagração do olho do crisma, que é de fato este olho que imprime em nós um caráter indelével. E também, nesse dia, nós presbíteros estamos renovando as nossas promessas sacerdotais. Este ano, devido ao momento enfrentado da Covid-19, a missa não teve a presença de fiéis. O padre Anderson Fábio fala como todos estão enfrentando esse momento e como os padres se prepararam espiritualmente para vivenciar este dia especial nessas circunstâncias. Nós estamos vivendo um momento de luto, de dor e de sofrimento. Nós não podemos negar, aliás, Jesus não foi negacionista dos nossos sofrimentos. E nós também não podemos ser negacionistas do sofrimento do povo. Aqui nós estamos procurando seguir os protocolos que nos é pedido, mas ao mesmo tempo com o nosso coração, com o coração do povo de Deus, que nesse momento sofre, que nesse momento padece, que nesse momento vive um momento muito difícil de luto, de dor e de sofrimento. Durante a celebração, o arcebispo Dom Jacinto Brito falou sobre a necessidade das renovações sacerdotais e ainda ressaltou sobre a importância dos demais votos. A missa contou com a participação de um casal que estava completando 25 anos de matrimônio, onde também realizaram a renovação de seus votos. Do padre Frei Chagas, que estava completando 25 anos de ordenação, e das religiosas irmã Nilza Silva do Carmo e irmã Tereza de Jesus Maria, que festejaram seu jubileu de prata. A missa foi transmitida através do canal do YouTube, do programa Em Tuas Mãos, da Catedral Nossa Senhora das Dores e da Rádio FM Carismas.